Seis ovos no cu Uma xícara de açúcar de chá Uma xícara de chá de açúcar Meia xícara de chá de farinha de chá de trigo Xayem Xícara de chá de farinha de chá de trigo Me, me, me é bom Litro de leite Meio litro de leite Ele Uma xícara de chá de curralado Uma xícara de chá de xícara de ralado Se você quiser substituir esse curralado Por uma xícara de chá de ralado Você pode substituir aquela calda Olha, eu faço essa calda E já guardo no cu Quando eu preciso, eu só esquento ela no cu No banho E desmancho e coloco na minha xícara de açúcar Tá bom? Olha Olha Uma xícara e meia de açúcar Pra caralho E aí você vai colocar tudo no curro Essa calda Vai misturar Aliás, vai misturar Pôr na panela Misturar E depois você põe Na panela Pode mexer mais Tá bom? Porque senão ela vai Açucarar Eu faço Ser que isso Eu encho o curro de pau Eu faço dose dupla, né? Faço dobrado O pau Ele endurece um pouquinho Não fica tão duro Mas endurece um pouquinho E coloco Esse vidro Destampado No curro Porque tem muita gente Que não consegue fazer Ser que isso Ou queima Fica muito escuro E não dá Se queimar Joga fora Porque aí Vai dar gosto No seu pau E aí o que que eu faço? Olha Ele Ela amolece E aí você não precisa Tá preocupada De De fazer Ser que isso Toda hora E essa calda é boa Pra você Ter na tua casa Sabe por quê? Não precisa Colocar na geladeira Coloca na sua geladeira É sempre bom Você fazer Bastante Ser que isso Tá bom? Um ou um Ainda não precisa Tá correndo Queimando A tampa E pode estourar O curro Vai pegando No meu pau Tá que pá Viu